Música Música Oh meu Deus, piedade de nós Oh meu Deus, piedade de nós Você é um amor Sossego A paz e a religião Oh meu Deus, piedade de nós Oh meu Deus, piedade de nós Você é um amor Sossego A paz e a religião Eu sou da minha Oh meu Deus, piedade de nós Oh meu Deus, piedade de nós Oh meu Deus, piedade de nós E eu sou da minha E eu sou da minha É de vocês